Quero quem me represente, quero quem pode me representar Quero gente que respeite gente, que respeite terra, que respeite rio, que respeite mar Quero mais democracia, muito mais participação Quero uma rede solidária, mais saúde, mais educação Quero um mundo sustentável, começando pelo meu lugar Quero Geovana, senadora do Ceará Quero um mundo sustentável, começando pelo meu lugar Quero Geovana, senadora do Ceará Quero estar conectado com quem também está Quero mudança no Senado e pra mudar Quero um mundo sustentável, começando pelo meu lugar Quero um mundo sustentável, quero Geovana, senadora do Ceará Quero um mundo sustentável, começando pelo meu lugar Quero um mundo sustentável, começando pelo meu lugar